Oiê, bora de nail art? Eu vou começar com a base vegana da Anitta Esmaltes, lembrando que todos os produtos que eu usar estão aqui embaixo no box de informações, certo? Agora com o esmalte Equilíbrio da Impala eu vou aplicar em todas as unhas. Hoje a nail art vai ser bem simples, bem básica mesmo, bem tradicional. Simples, básico e tradicional e chique, certo? E que dá certo com todo mundo. E por fim, por cima, eu vou usar um esmalte furta-cor por cima desse beijinho, só pra dar um destaque e um up nesse tradicional bege, que é coringa em todas as situações e todos os anos. Você aqui ainda pode fazer uma graça, botar um strass, botar um glitter, enfim, eu só vou finalizar agora com um top coat e tá pronto. Gostaram? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!